RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos continuar falando a respeito de gráficos e vamos ver qual gráfico nós devemos utilizar dependendo da situação. E aqui nós temos uma tabela que mostra o lazer preferido de uma turma. Por exemplo, 16 pessoas gostam de esporte, enquanto 7 gostam de TV, e assim por diante. Se eu quisesse representar isso em forma de gráfico, a primeira coisa que eu tenho que pensar é que eu não vejo uma análise em um certo período de tempo. Portanto, eu descartaria logo de cara um gráfico de linhas. Portanto, sobrariam o gráfico de setor e o gráfico de coluna. E, para construirmos esse gráfico, vamos utilizar aqui um papel quadriculado. e nós devemos saber qual informação vai ficar na linha vertical e qual vai ficar na linha horizontal. Geralmente, na linha horizontal ficam as qualidades, nesse caso, o lazer. E, na vertical, eu vou colocar a quantidade de entrevistados. É importante também eu colocar o meu título, que, nesse caso aqui, é o lazer preferido. E quais são os lazeres? Esporte, TV, cinema, jogos eletrônicos e outros. Deixa eu colocar alguns números aqui no meu eixo vertical. Então, zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze e dezesseis. Vamos ver se vai dar certo? Vamos começar pelos esportes. Eu tenho dezesseis entrevistados, não é? Então, a minha barrinha teria que ir até o dezesseis. Agora, a minha barrinha de TV tem sete entrevistados, não é? Então, eu posso colocar a barrinha de TV aqui, indo no sete, a barrinha com essa altura aqui. E se eu olhar agora para o cinema, seis unidades, eu posso construir uma barrinha mais ou menos assim. Os jogos eletrônicos têm quatro unidades, ou seja, uma barrinha assim. E os outros, que são cinco unidades, eu vou utilizar a mesma ideia. Se isso aqui representa duas unidades, a metade vai valer um. Portanto, o cinco está aqui. Ou seja, a barrinha de outros tem que estar um pouquinho acima da de jogos eletrônicos. Pronto, o nosso gráfico de colunas está pronto. Mas, para facilitar a leitura, nós podemos colocar uma legenda. Por exemplo, a barrinha de esportes, eu posso pintar ela de amarelo. Portanto, amarelo vai significar esportes. Enquanto a barrinha de TV, eu posso pintar de rosa. A barrinha de cinema, eu posso pintar de verde. E aí, na minha legenda, a cor verde significa cinema. Os meus jogos eletrônicos, eu posso pintar de azul. Enquanto o roxo, deixa eu colocar o roxo aqui nos outros. O roxo vai representar a barrinha de outros. Então, se eu colocar aqui na minha legenda, o amarelo representa os esportes, o rosa representa a TV, o verde o cinema, o azul os jogos eletrônicos e a cor roxa representa os outros. Pronto, o meu gráfico está criado. E se eu te fizesse algumas perguntas, como por exemplo, quantas pessoas foram entrevistadas? Qual tipo de lazer foi mais escolhido? E qual foi menos escolhido? Será que o nosso gráfico ia ajudar a gente a responder mais rápido? Pause o vídeo e tente me responder. No total de entrevistados, eu acho que a tabela nos ajuda mais, porque aqui nós já temos o número de entrevistados, não é? É só somar tudo isso aqui e nós vamos ter o total. Ou seja, se eu somar tudo, vai dar 38. Agora, que tipo de lazer foi o mais escolhido? Se eu olhar rapidamente para o meu gráfico, eu vou ver que a maior barrinha está aqui. Ou seja, nos esportes. Portanto, o lazer mais escolhido foram os esportes. E se eu olhar rapidamente para o meu gráfico, eu vejo que o menos escolhido foram os jogos eletrônicos. Dá para ver só pelo tamanho da barrinha, ou seja, os jogos eletrônicos. É para isso que serve um gráfico, para te ajudar em leituras de certos dados. Mas, enfim, eu vou ficando por aqui e até a próxima, pessoal! Tchau!